A quarta e última temporada de Eu Nunca finalmente chegou na Netflix e essa última temporada não me fez só refletir sobre a jornada da Devi que a gente acompanha aí como também me fez refletir um pouco sobre a minha jornada porque pra quem não sabe e não tem notado aqui no canal eu tô passando por uma mudança de conteúdo onde eu tô focando mais no meu nicho de terror, suspense, ficção então eu tô passando por uma grande mudança que é uma mudança pra me amadurecer mais dentro do conteúdo que eu quero preparar assim como essa personagem também teve um amadurecimento muito grande durante as temporadas que a gente foi acompanhando ela então foi muito bom acompanhar os altos e baixos da Devi durante quatro temporadas vou sentir muita falta dela e eu acho que assim, mesmo com seus defeitos que são muitos defeitos, essa personagem é muito problemática ainda assim é uma personagem que eu não consigo desgostar porque às vezes eu me vejo muito nela, às vezes eu sou um pouco egoísta às vezes eu sou um pouco egocêntrico então a gente se vê um pouco nela porque é uma personagem muito humana uma personagem que a gente conheceria muito na vida real e eu acho que essa é uma das coisas que mais faz a gente se conectar muito com a proposta dessa série com essa própria protagonista, que é a vilã e a mocinha ao mesmo tempo então hoje eu quero falar sobre a quarta e última temporada de Eu Nunca com spoilers falar sobre tudo que eu gostei, o que eu não curti muito na temporada vou destacar algumas coisas controversas, então assim, já se preparem mas no final das contas, saibam que essa série tem um espacinho lá no meu coração e é isso que importa antes de começar a falar sobre ela, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos e séries de filmes falo muito sobre isso aqui e claro, vai lá embaixo me contar o que você achou do final se é Team Ben, Team Paxton, você gostou do final, não gostou? comenta tudo lá, qual foi a sua temporada favorita? você curtiu essa quarta temporada? coloca lá que eu quero muito ler preciso começar esse vídeo já falando que a Devi é uma personagem complexa demais e é aquela personagem que eu amo e odeio eu já até falei isso na introdução, mas é bom repetir aqui ela é inconsequente, irresponsável, egocêntrica, megalomaníaca, comedora de casados mais rodada que catraca, transgressiva, possessiva, interesseira, arrogante, teimosa, mentirosa, meio irritante uma péssima amiga, dissimulada, hipócrita sem contar que é meio egoísta com as amigas como eu disse, é uma péssima amiga em alguns momentos tanto que em vez dela ficar feliz que a amiga dela, a Fabi, entrou na universidade ela fica brava porque era a universidade que ela tinha escolhido primeiro e ela começa a dar apetite ou até mesmo ela tentou roubar o cara que a Leonor viu primeiro e assim, é uma coisa que a gente sabe que não se faz com amigo, né e outras coisas também de errado que ela já foi fazendo durante a série como por exemplo, ficar com dois garotos enrolar esses tais dois garotos várias vezes até fez ali um deles ser atropelado por um carro e consequentemente ter o seu futuro acadêmico impactado por conta disso mas mesmo que a Devi seja problemática eu ainda assim passo pano pra ela eu sei, é complicado a gente passar pano pra uma personagem muito errada mas eu não consigo não passar pano pra ela porque eu sei a história da vida dela eu me coloco às vezes no lugar dela óbvio que na vida real seria bem difícil manter a amizade com a Devi porque essa menina dá tanta bola fora tanto que a chamada até de Devi louca, né tem um motivo pra isso mas dentro da proposta da série a gente tenta entender o porquê essa personagem é assim e é sobre isso e acabou que essa última temporada de Eu Nunca mostrou a Devi não só perdendo a virgindade com o Ben que foi um ótimo começo pra essa temporada mas também mostrou ela se preparando pra ir pra universidade de Princeton que era tão desejada a faculdade que ela queria e não só ela fez planos pro futuro como também a Fabi decidiu estudar robótica na Ivy e a Eleanor planejou fazer artes cênicas pra se tornar atriz enquanto o Ben queria ir pra universidade de Columbia e o Paxton tava na faculdade mas não tava dando muito certo nessa vida acadêmica dele então tava tudo aparentemente caminhando bem, né, no começo da temporada mas era óbvio que aparecer pedras no caminho pra atrapalhar esses personagens e essas pedras já ali apareceram logo nos primeiros episódios no caso uma delas foi o Ethan interpretado pelo Michael Cimino esse personagem foi mega aleatório na minha visão ele não agregou em absolutamente nada na série só serviu pra ser uma pessoa descamisada da temporada porque toda temporada precisa ter uma e no caso aqui foi ele tipo, se vocês notarem essa temporada até preferiu apagar a Anessa e colocar ela em cenas nada a ver tudo pra dar espaço pra esse personagem bad boy que não ganhou desenvolvimento algum e no final das contas foi um peso de papel insignificante aquela pedra nos sapatos da Devy que aparecia uma vez ou outra fazia alguma burrada fazia ela entrar em furada e também transou com ela ali passei a segunda transa dela e foi mais ou menos isso a transa deve ter sido boa mas de resto, serviu pra nada e eu fiquei bem chateado que eles tiraram simplesmente o espaço que poderia ser da Anessa que tá desde a segunda temporada pra dar ali umas seis falas pra ela seis falas essas que também não acrescentaram muito e acabou que nem no final da série colocaram ela na montagem ali de despedida dos personagens ela só apareceu nas fotos de formatura e ficou por isso mesmo e que formatura xoxinha hein gente eu até amei a cena foi muito bonitinha a forma com que construíram a cena mas achei bem xoxinha sabe uma coisa bem e por falar em coisa xoxa é a relação do Ben e da Devy assim gente olha desde a primeira temporada eu tô falando pra mim mesmo não alguma hora eles vão conversar alguma hora eles vão dialogar mas parece que eles sempre insistem no mesmo erro que é não conversar um com o outro isso continuou muito frequente aqui nessa quarta temporada já que os dois ficavam num chove num mole interminável a Devy ficou com ciúmes tremendo do Ben ficar com a Margot e o Ben ficou enrolando a própria Margot já que assim tava muito na cara que ele amava a Devy que ele queria ficar com ela e que ele ficaria com ela no final da série só que assim ele preferiu ficar enrolando a Margot e a Margot assim não tava também na vibe de ficar sendo enrolada então esses dois personagens só ficavam mexendo com a cabeça dos outros e não entendiam que eles realmente se amavam é um amor estranho mas eles se gostavam e essa relação dos dois foi tão previsível que você sabe que eles vão ficar juntos no final porque a série coloca o Ethan aquele bad boy aparecendo do nada depois tira o Paxton de cena manda ele pra faculdade e faz ele voltar pra trabalhar na escola faz até a Devy eles se beijarem ali quando eles ficam presos no armário coisa também que foi super aleatória mas também fez com que a gente visse que os dois servem mais como amigos do que como namorados e eu acho que isso foi um ponto legal da temporada só que assim achei a cena super desnecessária pra ser sincero e eu também fiquei pensando como que a escola contrata o Paxton do nada assim pra você ser o ajudante de um professor de educação física você não precisa ter um diploma em educação física? tipo assim eu entendo que ele fazia natação mas eu acho que se tá trabalhando na área acadêmica você precisa de um diploma né pra você ser contratado enfim né é uma série de 30 minutos teen da Netflix não dá pra exigir muito e toda essa mudança de rota na jornada do Paxton durante a temporada só mostrou que ele tava progredindo amadurecendo muito e a conexão dele com aquela outra professora novata foi o ponto que me deixou ali muito pensativo que a Devy e o Ben ficariam juntos no final não tinha mais com quem a Devy ficar então logo nos primeiros episódios da temporada eu já tava sentindo que a Devy ia terminar a série com o Ben não teve suspense não teve mistério tava tudo muito claro a coisa mais surpreendente que a série poderia ter feito era ter deixado a Devy sozinha no final da série e colocado uma narrativa onde ela não precisaria de ninguém ela poderia ser feliz sozinha eu acho que seria até mais legal na minha perspectiva tá mas eu sinto que se as pessoas já vão ficar frustradas que ela não ficou com o Paxton porque eu sei que tem muitos fãs de Paxton e Devy assim como também tem muitos fãs de Devy e Ben eu acho que assim precisou ficar com alguém mas eu gostaria de um final ela sozinha aliás vocês são Team Ben Team Paxton qual time vocês torceram aí durante a série e vocês gostaram desse final com o Ben ficando com a Devy? comenta aí embaixo e assim os enredos românticos sempre foram a espinha dorsal dessa série e todos os personagens sempre ganhavam um ou outro interesse amoroso pra serem desenrolados e nessa última temporada até a Naline e a Nirmala ganharam pares românticos pra serem desenvolvidos e foi um desenvolvimento bem tardio gente a Naline acabou se apaixonando do nada pelo pai da Margot que foi consertar ali a escada da casa e assim coincidentemente graças ao roteiro foi o mesmo pai da menina que a Devy brigou nos episódios anteriores então tipo que coisa aleatória mas tudo bem a série quis entregar aquela jornada da Naline meio que aceitando que o marido partiu então superando essa morte ela até tirou aquele colar no final colocou ele de lado então foi uma jornada de amadurecimento da personagem assim como a Nirmala se apaixonou por um bondoso velho qualquer e até se casou com ele no final é casamento ex que só foi colocado na série pra mostrar a cultura da Devy da família dela e eu gosto é uma coisa que eu sempre gostei na série essa trama cultural que foi muito deixada de lado nessa temporada mas que ainda assim ganhou um destaque em um momento ou outro principalmente no final quando a Devy foi lá agradecer por tudo que tinha rolado na vida dela gostei bastante dessa cena uma das minhas cenas favoritas durante a temporada ela agradecendo pelo que ela recebeu pelo que ela conseguiu então a jornada que a gente vê desde a primeira temporada sempre foi muito focada nessa coisa de religião que a família dela sempre colocava pra ela essa quarta temporada tirou um pouquinho isso né deixou de lado mas ainda no final trouxeram novamente esse debate e foi gratificante já Kamala continuou com aquele seu namorado que a gente viu na temporada anterior e ele só apareceu no último minuto do último episódio né foi uma coisa muito rápida sendo que o enredo dela aqui durante a temporada foi ela ficar obstinada em descobrir se o namorado da Nirmala tava traindo ela só que assim as temporadas anteriores trabalharam muito a obstinação dessa personagem pra conseguir uma carreira consolidada porém nessa temporada as ações inteligentes dela foram substituídas por ações bem duvidosas que fizeram ela quase desistir ali do trabalho que ela realmente queria então fiquei um pouquinho incomodado com o desenvolvimento da Kamala porque é uma personagem que eu gosto bastante e assim eu queria que ela realmente tivesse uma coisa um pouco mais grandiosa mas no final das contas ela conseguiu chegar onde ela queria e é isso que importa enquanto o desenrolar romântico da Eleanor foi algo que até ganhou um destaque mesmo não sendo tão relevante entretanto acabou que o desenrolar romântico da Fabi que foi uma coisa abordada na temporada anterior ficou bem apagado aqui eu até acho que foi algo mais inexistente do que o enredo da Anissa que foi ainda mais apagado ou não não sei os dois tocou petindo e de um modo geral essa quarta temporada e última de eu nunca perdeu um pouco a profundidade das temporadas anteriores não trouxe também muito o debate psicológico que era bem abordado em torno da Devi tanto que o pai dela falecido morra né só ganhou destaque aqui na hora dela escrever até a redação que foi a redação que fez ela ir pra faculdade isso depois dela só ficar na lista de espera porque sem essa lista de espera o pai dela nem ganharia relevância durante essa temporada e era uma coisa super presente nas temporadas anteriores né essa conexão que ela tinha com o pai e por mais que eu tenha gostado dessa quarta temporada de eu nunca ainda assim ela foi a mais fraca dentre todas as outras que foram excelentes maravilhosas até o vídeo sobre todas então assim eu já elogiei demais essa série só que eu achei essa temporada final fraca faltou um pouco de coração que eu sentia nas temporadas anteriores faltou um pouco mais de roteiro em torno da comédia dos romances então assim foi uma coisa bem mais apressadinha mas mesmo com isso eu nunca me ganho desde o primeiro episódio da primeira temporada eu curto muito ver os erros da Devi foram erros que ensinaram lições não só pra ela como também pra gente que tava assistindo as sessões de terapia dela foram muito importantes pra gente ver como é importante o acompanhamento psicológico como é algo necessário na vida de qualquer pessoa ver ela chorando nos braços da psicóloga nessa última temporada foi maravilhoso porque a gente viu o quão vulnerável ela é e o quão humanizada essa personagem sempre foi é uma personagem que erra uma personagem que aprende com erro uma personagem que volta a errar as suas falhas os seus problemas isso é uma coisa muito humana muito normal muito comum e eu posso até estar exagerando mas é uma coisa muito real também e eu até me identifico com algumas coisinhas que a Devi fez com alguns erros que ela teve são coisas erradas eu não sei mas todos erramos todos temos um lado podre porém esse lado podre é o que faz a gente valorizar as nossas qualidades o nosso lado bom nosso lado gentil nosso lado cordial nosso lado amoroso compassivo familiar religioso a Devi tem tudo isso essa garota cresceu durante essa quarta temporada ela continua a crescer e as personagens à volta dela também estão crescendo estão evoluindo estão amadurecendo então a série entregou um final bobo previsível mas ao mesmo tempo muito gratificante muito agradável é aquele finalzinho agridoce que é um conto de fadas sabe onde todo mundo tá feliz tudo acabou feliz a gente às vezes quer um final de conto de fadas igual foi esse então eu gostei a temporada não foi a das melhores mas ainda assim eu nunca com um todo sabe a série no geral é uma série boa e eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre ela vou sentir falta assistiria mais uma temporada ver as confusões da Devi na faculdade confesso que eu gostaria mas ao mesmo tempo tô muito feliz com o que eu vi e eu quero saber de vocês vocês gostaram da temporada? comenta aí embaixo não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de série de filmes beijo e tchau